O cigarro eletrônico foi inicialmente criado há 20 anos atrás como estratégia para auxiliar os fumantes de cigarros comuns abandonarem o vício. Mas e aí, funcionou? Em outubro de 2023, uma criança de 12 anos entrou em coma devido ao uso de vapes. A britânica Sarah Griffin ficou 3 dias internada após ter desenvolvido uma infecção no pulmão. E desde então vem se levantando uma série de debates sobre o dispositivo. O cigarro eletrônico, também conhecido como vaporizador, é um dispositivo que possui uma bateria e uma solução líquida que contém diferentes produtos químicos, como a nicotina, que tem um alto potencial de causar dependência. O chinês Hong Lik, criador dos cigarros eletrônicos, não alcançou seu objetivo inicial. Até porque ao longo dos anos, a ideia de que o usuário se beneficiaria da ausência de substâncias tóxicas produzidas pela queima do tabaco e seria capaz de abandonar o fumo usando doses controladas de nicotina, caiu por terra. Assim como o cigarro convencional, o eletrônico é fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças pulmonares e cardiovasculares, além de diversos tipos de câncer. Estudos do efeito ao longo prazo do uso do cigarro eletrônico ainda não foram realizados, devido ao pouco tempo de mercado desses produtos. Entretanto, a curto prazo, podemos citar problemas como o surgimento de lesões pulmonares graves, como o caso da Sarah. Apesar de ser proibida a comercialização desde 2009, o Instituto em Pesquisa e Consultoria Estratégica relata que, em 2022, mais de 2 milhões de brasileiros usaram algum tipo de cigarro eletrônico. O que se observa é um aumento do consumo do produto, em especial por adultos jovens e adolescentes. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o uso de cigarros eletrônicos aumenta em mais de 3 vezes o risco de experimentar o cigarro convencional, e mais de 4 em se tornar um pulmante contínuo. Já foi apresentado um projeto para a regulamentação do uso desses dispositivos no país, abordando o processo de produção, importação, exportação, comercialização, controle, fiscalização e propaganda do produto. Ao contrário do Brasil, o dispositivo é liberado em mais de 80 países. Porém, na não proibição de usar esse cigarro eletrônico, nós estamos vivendo um drama no nosso país. Estão entrando vários tipos de cigarros eletrônicos aqui, sem controle nenhum, e nós não sabemos o que há dentro desses dispositivos. Algumas das supostas vantagens do vape seria o fato de não expor outras pessoas ao fumo passivo, o que não é verdade. Evidências mostram que, apesar de não ter o cheiro forte e característico, o vapor contém nicotina e milhares de partículas de substâncias tóxicas que vão ser absorvidas pelos outros. Então, no final das contas, como eu já disse aqui algumas vezes, o cigarro eletrônico é tão nocivo à saúde quanto aos convencionais, ou até mais prejudicial. TV Unesp, no combate à desinformação. TV Unesp, no combate à desinformação.